Bom dia galera, hoje vai ser mais complicado do que foi ontem e segunda-feira para abertura. Eu tenho 10 aqui para baixo, muito encostado e o 5 para cima. Então pode ser que se ele for continuar caindo, pode ser que ele volte um pouquinho para depois cair. Vocês podem observar que eu não tenho os dois para baixo hoje. Então hoje está bem mais complicado. A gente está com uma linha de interesse aqui nesse ponto. Não é chegar e ir metendo a pata. Não é chegar e ir com uma linha de interesse aqui nesse ponto. Não é chegar e ir com uma linha de interesse aqui nesse ponto. Abriu. Ainda não. 745. 745. 745. 746. Ops. 745. Apenas abrir, tem que leisar um ainda, tá? Preço teórico, 745 Preço teórico, 745 Apontando uma variação de ontem pra hoje de 0.37 Se for isso mesmo, ô caramba Nós temos aí o fechamento em 759 A abertura ainda não teve, tá? E a abertura em 745, vai ver que um gap aí de 4 pontos 744 Abriu Abriu caindo, olha só como é que, olha só como é que são as coisas Abriu caindo, olha só como é que é que é isso mesmo E aí Bom, eu não entendi o que aconteceu Eu tinha deixado aqui na conta real que eu tinha entrado ontem Esqueci de passar aqui pra mostrar pra vocês Agora Agora sim, agora tem meu max index apontando pra baixo Lembra que a nossa intenção aqui é sair o mais rápido possível São 9 horas e 4 minutos O max do 5 tá pra baixo O do 10 também tá pra baixo Isso aqui é a região view up Aqui não, tá aqui a view up 43,5 Max index pra baixo No 10, max index pra baixo no 5 Mas faz dia Mínima do dia 7,4,2 Máximo do dia 7,4,5,50 7,4,5,5 Colocamos no perdão e vocês conseguem ver isso de uma maneira bem simples Bem fácil, tá? Formação de um doji ou de um martelo aqui agora No 5,5 Só que eu tenho meu maxidex agora querendo apontar para cima A pressão compradora aumentando, tá? Então tem tudo aí para tomar um stop já de cara no início do dia Vamos ver se ele volta Vou colocar aqui somente para ver o ponto Vamos ver o que vai acontecer Pressão compradora também pode ser simplesmente para fazer esse doji aqui, tá? Se o chucro te derrubar você entra, sobe, doma Sobe de novo no chucro Mesma coisa que ontem, 7,4,6,50 Ontem começou aqui uma máxima aqui no 7,4,6 e 7,4,6,50 e depois caiu Vamos ver hoje Só que hoje parece que está com mais força para compra do que para venda Vamos ver se equilíbrio Vamos esperar o resultado desse 5 aqui, ó Está com cara de ser doji Está começando a aumentar a pavil na parte de cima do candle aqui Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o segundo candle agora que vai dizer para nós Se é doji ou não Os caras estão entrando com tudo Está lá no 49,5 já Olha a força que os caras estão entrando Provavelmente vai pegar o nosso top lá em cima Vamos ver A não ser que forme um doji Se formar um doji quer dizer que os Ursos estão ganhando 750, bola de ontem A região de briga de ontem Lembra ontem nessa briga aqui Quando eu falei aqui, ó Bola 50, a briga estava Para formar um doji Mesma região, cara É impressionante Só que ontem eu acho que foi lá em cima, né No 8 aqui, no caso Eu não lembro que foi não Aí Tomamos o stop Esperar agora Olha como é que o 5 mudou São 4 pontos e meio Não olhem financeiro Olhem o número de pontos 1 ponto e meio na verdade Não É aqui que tem que olhar São 4 e meio São 10 contratos São 4 pontos e meio Se ele continuar subindo Agora a gente tem algumas regiões Aqui que eu já tracei 7, 5, 6 7, 6, 6 Vamos ver até onde é que ele vai lá em cima O stop faz parte 9 horas e 9 minutos Vamos embora que nós temos que estar aqui hoje Começou a venda Perdi Vou deixar aqui pertinho Davi o up Meu 10 apontando para cima Mas ainda não veio para cima Vamos lá 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 O 10 ele está para baixo O 10 agora parece que está fazendo um doji Pode ser só um queiro do pavio mais longo Começa a montar o pavio na parte de cima E aí é hora de pensar em dar uma pulada fora Se ele não alcançar o meu 46,5 aqui Vou me garantir, já botei com meio ponto de ganho Se tiver que descer, vai ter que descer a partida aí Ele está no bola, no 50 Vai descer, é pivô no 5 É pivô no 5, mas nota o que eu estou falando aí Vou tirar meu stop daqui para não tomar stop aqui E vou descer para a mínima agora 42,50 meu ganho Olha como vem, galera Nós tomamos um stop porque o stop ficou curto Vou lá pegar o nosso stop e voltou a descer Stopzinho curto E aí, pô Faz tudo bem, faz parte, né Olha lá como é que nós já vamos para o 0 a 0 Ele vem tentar agora O 42,5 que é onde eu estou Eu vou botar um pouquinho acima Vou botar no 43 Nome 12 Ele vem testar a mínima Deixa eu botar no 42,5 mesmo Deixa eu ver qual é a mínima de esquema aqui Ele está em 42 Eu estou meio ponto acima da mínima dele Em 12 minutos Nós já tomamos o stop e já estamos recuperando o stop E se pegar a nossa mínima lá embaixo A gente sai do positivo A abertura, filho Eu falei que ia estar complicado agora de manhã Estava bem misturado os negócios Mas é meio bonito Agora o cara deixa stopzinho desse tamanho Se derra, o cara vai contra o que ele sempre fala Problema de bills aqui Stopzinho curto Não calculou stop, mano É só ter puxado aqui Vamos ver se daqui É só ter calculado aqui Olha lá, 61,8 lá Onde é que bateu, está vendo? Seu stop tem que ficar acima Tem que ficar de 53, pô Olha, está vendo? Olha, ele bateu no 61 para fazer o pivô E seu stop teria ficado da onde? Teria que ter ficado aqui no 53,5 pelo menos Seu stop estava em 50, menos Estava em menos 51, pô Tem hora que tem que alunar o stop um pouquinho Vamos embora, vamos embora, filho Está brigando aí na view app Está brigando na view app Tem que romper view app Aqui onde é que está view app? Aqui, olha, 46,5 Deixa eu tirar essa boleta daqui Para você descer a porta daqui Aí, olha Venceu o view app Olha a casinha sendo formada aqui, gente Que é um pivô, na verdade Que eu chamo de casinha Olha a casinha sendo formada aqui Olha a casinha Aê Vamos ver se pega o nosso 42,5 lá Vamos botar o nosso stop agora Vamos descer o nosso stop aqui abaixo Aê Parcial Valeu, gente 9,14 Hoje foi legal, né? Começamos, ó Começamos para baixo Ele não passeu 14 minutos A história aconteceu Porque você tem Max Collor, porra Aí É aquilo que eu falo Depende da sua estratégia Porque o Max Collor é um setado Porra Eu, hoje Botei meu stop Até botei meio ponto acima de ontem Só que ele quis subir um pouquinho mais E aí Como é que faz? Entendeu? E aí o cara toma ferro Não tem jeito Stopzinho curto Stopzinho curto Aí você toma aí 10 stopzinhos aí De um ponto Dois pontos Três pontos E sai um negativo Não sabe por quê Depois no final do dia Você vai dizer Caralho O Max Collor Hoje eu botei cor no quênum aqui Vocês viram, né? O Max Collor desceu aí Não vou nem contar de lá Vou contar daqui Ó Entendeu? Às vezes você pega Que nem ontem Aquela descida aqui Que eu fiz A gente fez aquela venda Tá? Mas de qualquer maneira Você pega uma descida bonita Aí do Max Collor Aí ou uma subida E você fica se perguntando Eu tô falando assim No dia todo No final do dia, né? Pô, como é que eu saio No negativo? É o stop, cara Grava a tela Tá? Foi gravando tela Que eu aprendi esse tipo de coisa Cara E tu vê que eu cometi O erro Ó O que foi isso? Foi disciplina? Não, não foi disciplina Eu matei minha disciplina Foi foco Eu não tive foco Ó Aqui onde é que tem o topo Aqui Tá? Se eu tivesse feito Simplesmente isso aqui Ó Eu teria descoberto Que o meu stop Teria que estar Pelo menos em 53 53,5 Tá? Podia ter sido stopado De qualquer maneira Mas a chance Teria sido muito menor Valeu, gente Aí um bom dia Pra todo mundo Aí, ó É Max Collor Neles Aí Vol 3 Garantada Valeu Tchau, tchau Fiquem com Deus Aí Se eu conseguir Achar meu ponto de saída Aqui que tá por trás Tudo que é gráfico Valeu Vamos agora Começar a olhar Aqui Ficar de olho As ações Pro nosso Swing Trade E pra nossa operação Agora em conta real Isso aqui é conta simulada Tá? E os bobinhos Que dizem que não é a mesma coisa Então eu acho Que no gráfico deles Enquanto o meu desce O deles deve subir Não é isso? Valeu, gente Fiquem com Deus Aí Tchau, tchau